Branco Favela, Ruas de Terra, Capanema Desapaz Branco, parno, pobre ou preto, sou verdadeiro, sou do gueto Combatente e corajoso, também sente medo Acostumado a acordar cedo, trabalho, estudo ou sento o dedo Honra e respeito, carrega no peito O corpo cansado, rosto maltratado Tanto faz-se pelo crime ou pelo trabalho Indignado ao ver riqueza na tela Amor daçado e preso na cela da miséria Porque não teve faculdade, vai presente e incentivo O crime não é escolha, é consequência, não destino Quem vem da onde eu venho sabe o que é frustração Vida sem poesia, romance sem emoção O que é drama suspense, longe de Hollywood É assim mesmo, incomodados que se mudem Sair daqui? Não, eu vou pra onde? Cemitério, presídio ou pra debaixo da ponte? Meu olhar se perde, procurando o horizonte Quero ganhar o mundo, mas começo por onde? Sem nada pra investir, além da coragem e da fé E o sopro de vida, que me mantém em pé Sei que o Senhor é justo e de nós nunca esquece Pra todos dê um dom, e o meu é o rap Pode soar deprimente, mas esse é meu relato Essa é minha vida e esse meu desabafo Os problemas e as tensões nos tornam instáveis O dia a dia e a rotina são cruéis e implacáveis Mas a fé e a perseverança são as armas contra o medo E nada pode parar um homem decidido a não ser ele mesmo Flashback na cena pro neguinho de conga Alpargatas na estreia me fez funk até a sombra Mostrou a selva de pedra pro leão de titânio Em um sonho indestrutível que não tem mais tamanho Vida eterna ao rei que me filma lá do céu The end ainda não, antes inverte os papel Dos becos de São Paulo ao centro de Curitiba Uma ponte pra história, junta pra dar uma vida Nas maldades do mundo, demorou pra entender Que de cascudo em cascudo tem que ser mais você Minha mãe a rainha, toda a devoção Se preciso arranco e te entrego o meu coração Onde estiver saberei que hoje sou espelho O segundo da linhagem de um clã verdadeiro Os valores das promessas que Deus fez de conquista Nunca será pagado nas piadas racistas Capitão da minha alma, mestre do meu destino Salve Napoleão Rio pelo mais doce ensino Hoje o moleque cresceu e não nasceu pra capacho Mostra na voz de um rapper todo o seu desabafo Aí molecada, acredite no seu sonho Acredite que você pode mais E acima de tudo, acredite em você Porque nessa estrada, você encontrará Pedágio chamado inveja Curva chamada desânimo E buraco chamado fracasso Mas se você tiver um volante chamado esperança Roda a chamada fé E um motor chamado Deus Você chegará onde precisa chegar Porque nada, nem ninguém Pode te dizer o que você tem que ser A não ser seu próprio coração Ou vida cruel, transforma o menino em homem Lida preocupações e seus sonhos consome A inspiração transborda em meu pensamento Vem da minha memória A infância e os velhos tempos Onde o que chute novo era motivo de alegria E conhecer o circo era tudo o que eu queria Aquelas ruas de terra Onde o asfalto não chegava Onde luz e água pra todos sempre faltava Eu passei por lá E grafitei meu nome No canto mais sombrio do vale da sombra Da morte Será que meu esforço e meu talento de nada vale Aquelas noites frias Na fogueira o freestyle E os parceiros comentando Ô branco tudo é possível Esquecido nesse inferno Parece muito difícil Tenho sonhos que o coveiro ainda não enterrou Sinto ódio mas também tenho um grande amor Minha mãe, minha esposa Que me amam não me esquecem Um dia vão receber Tudo o que merecem Joias, fortuna, um castelo, um paraíso Nos momentos difíceis Estiveram comigo Para meus inimigos Vida longa, longa história Até a morte torturado Pela minha vitória Fé em Deus parceiro Que nos livre do fracasso Aqui é só um rapper E esse meu desabafo Mesmo deprimido Continuo compondo Eu não quero acreditar Que é apenas um sonho Não paro de cantar Não aceito o fracasso E aprendo o segredo da vida Nas lágrimas do palhaço Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma